Bom dia Maringá! As imagens que você está acompanhando são ao vivo aqui da Avenida Tiradentes, no centro de Maringá. Nós estamos praticamente em frente à Catedral Basílica Nossa Senhora da Glória, que ontem completou 50 anos em uma grande cerimônia, muito participada por toda a cidade. Hoje, como você pode ver, a Avenida está lotada e a Avenida vai receber o desfile dos 75 anos de aniversário da cidade-cansão. Então, as tribunas já estão lotadas, como você pode ver, e aos poucos as autoridades também vão chegando por aqui. Eu começo a ver algumas autoridades aqui e vou começar conversando com um maringaense muito importante, que trabalhou muitos anos pela saúde e que agora senta no Legislativo Maringaense, mais uma vez na verdade, né? Doutor Manuel Sobrinho, depois de tanto sofrimento, né? O sofrimento na verdade ainda continua, mas estamos aqui para festejar o aniversário nosso, né? Nosso, nosso. Muito bom! Depois de tanto tempo, agora o público volta às ruas para comemorar o aniversário da nossa cidade. E o senhor, qual que é a emoção? Eu vejo seus olhos um pouco brilhando, né? Não, a emoção é muito grande. Todos nós temos que comemorar essa data e pedir a Deus que não votemos mais aquela pandemia que ainda está aí. E eu quero parabenizar vocês dois que estão de máscara e avisar a população que também tenha cuidado, porque ainda está matando muita gente e ainda está muita gente adoecendo e nós precisamos continuar comemorando o aniversário como nós estamos comemorando hoje. Obrigado, doutor Manuel Sobrinho. Agora nós vamos chegar aqui e vamos trazer para a gente aqui o vice-prefeito de Maringá, Edson Escabora. Bom dia! Edson, bom dia! Já conversávamos ali antes, né? Parabéns para nós. Hoje é o nosso dia, né? Dia do Maringaense. Que vem às ruas depois de um bom tempo, né? Com muita vontade de festejar os 50 anos da catedral e os 75 anos dessa nossa aglomeração aqui. Muito bacana. E como é bom novamente aglomerar, né? O ser humano não foi feito para viver isolado, né? Mas tivemos que ficar dois anos e alguns meses aí em nossas casas, enfim, com todas as restrições que a pandemia nos exigia, né? E hoje a gente está meio que comemorando não só os 75 anos de Maringá, mas essa libertação, né? Que essa pandemia nos trouxe, né? Então é muito bacana ver essa multidão de gente aqui. E eles vieram, os maringaenses vieram nos prestigiar, né? E eu acho que vai ser um desfile diferente, sabe? Muito bacana. E a gente vai poder comemorar essa cidade maravilhosa aqui, a Maringá, que é pelo terceiro ano consecutivo a melhor cidade do Brasil. Temos que melhorar, né? Não, é óbvio. Nós somos a melhor cidade do Brasil. Isso é incontestável. São órgãos de credibilidade que nos deram esse título. Agora, isso não quer dizer que estamos prontos. Não é uma cidade pronta. Aliás, não existe cidade pronta. Aliás, ninguém está pronto no mundo. A gente está aqui para evoluir. E é isso que Maringá também quer e precisa. Ainda há muitas necessidades que a gente precisa resolver. E vamos resolver meio que devagarinho, mas dentro das possibilidades da cidade. Bom dia. Bom dia. Feliz aniversário. Muito bom, né? Bom dia a todos que acompanham o Fato Maringá. Momento histórico. 75 anos da nossa linda cidade. E eu vinha fazendo essa reflexão, conversando com amigos. Momento tão difícil que o país passou. Nossa cidade também. Perdemos tantas pessoas importantes para a nossa cidade. Mas agora a palavra é esperança, né? Está pronto para o futuro, né? Como é esse slogan dessa celebração de 75 anos. Acredito que a nossa economia tem tudo para alavancar. Que a gente tem algumas situações para resolver, mas estamos com muita coragem para trabalhar. E continuar deixando o Maringá pronta para esse futuro. Muito bem. Precisamos de bastante coesão social, né? É o que mais precisamos agora. Precisamos de diálogo. Precisamos de união para avançar, né? Infelizmente, o que a gente percebe muitas vezes é a falta desse diálogo. Até dentro das famílias, né? Isso na política não seria diferente. Mas agora é hora de ver que o adversário é em comum, né? Que é toda essa crise que a gente está passando. E a gente tem que unir forças para vencer. Joia. Boas festas. Valeu. Obrigado. Vereadora Ana Lúcia Rodrigues também está aqui. Bom dia, Ana. Feliz aniversário para nós, né? Que somos maringaenses. A sua mensagem hoje, né? Voltamos às ruas. Parabéns a Maringá. E falar parabéns para os 75 anos de Maringá significa falar parabéns para cada maringaense. Para cada homem e mulher que construiu essa história, que construíram esses 75 anos. E realmente é muito bom, sabe? Ver as pessoas aqui. É muito bom voltar às ruas. É muito bom a gente restabelecer aquilo que faz parte da nossa cultura. Poder nos agregarmos, nos juntarmos, nos abraçarmos. Principalmente em momentos como esse. Momentos que merecem ser comemorados de fato. No exato momento em que vai começar o desfile aqui na Avenida Tiradentes. E como você pode ver lá no fundo, os homens do tiro de guerra começam, abrem o desfile cívico-militar. Vamos aplaudir o tiro de guerra de Maringá. Então está passando agora o tiro de guerra de Maringá, que nasce na cidade em 1972. E pelo tiro de guerra de Maringá já passaram mais de 11 mil homens. Para você que está chegando agora, o fato Maringá acompanha as comemorações dos 75 anos do aniversário da cidade. A polícia militar do Paraná, criada em 1967, o batalhão encontra-se instalado na rua Mitsus Taguchi. O quarto batalhão de polícia militar atinge hoje mais de 650 mil pessoas em 12 municípios. Sendo a sua área dividida em 4 companhias. Sediadas nas cidades de Maringá, Mandaguaçu, Marialva e Saradi. Vamos saudar a polícia militar do Paraná. Passa nesse momento a polícia militar do Paraná, que atende não só a cidade de Maringá, mas também toda a região. A polícia militar do Paraná, que atende não só a cidade de Maringá, mas também toda a região. A polícia militar do Paraná, que atende não só a cidade de Maringá. A polícia militar do Paraná, que atende não só a cidade de Maringá. E neste dia 9 de maio A cidade invade as ruas de Maringá Para festejar os 75 anos De vida desta aglomeração humana Que formou uma das mais belas cidades Do sul do Brasil Bom dia Mário, parabéns pra nós Porque hoje é o dia do Maringaense É hoje, aniversário de 75 anos Nesta bela cidade A cidade que foi crescida Com muito esforço dos nossos pioneiros E nada melhor do que homenagear os pioneiros Homenagear o Maringaense num dia bonito hoje Além de ser um belo dia também Muito bem, obrigado Mário Rafael, superintendente na Secretaria de Saúde atualmente Sua mensagem aí, Rafael, pro Maringaense Que vem uma mensagem do servidor, na verdade Com certeza, isso aí, Maringá completando 75 anos Hoje, pra nós, é um orgulho Hoje fazer parte da administração municipal Do prefeito Ulisses Maia Que tem tratado aí com muita dignidade O servidor, né? E toda a cidade, assim Então, o Maringá está de parabéns Vem se consolidando cada vez mais Entre as melhores A melhor cidade do Brasil Pra se viver aí Uma das melhores domens do mundo Na minha opinião Então, parabéns a Maringá Os Maringaenses E a vocês que fazem Leva a notícia pra nossa cidade Obrigado, Rafael E agora sim, a gente está aqui Pro lado interno aqui das tribunas E já o prefeito Ulisses Maia Está atendendo várias pessoas Como sempre faz Bom dia, prefeito Só um segundinho Bom dia, prefeito Um dia bastante significativo, né? Pra nós Pra quem é nascido nessa cidade aqui Poder voltar às ruas Lembrar de todas as pessoas Que fizeram muitas coisas Pra essa cidade antes de nós É uma honra muito grande 75 anos de uma cidade Que por ser cidade Ela é considerada um bebê, né? Cidades que são desenvolvidas São cidades centenárias Nós com 75 anos Conseguimos chegar A melhor do Brasil Pra se viver Por conta dos indicadores Que apontam isso Então, comemorar os 75 anos É homenagear aquelas E aqueles que acreditaram Que abriram essa cidade E continuar projetando o Maringá Mostrando que ela está pronta Para o futuro Com muitos desafios Sem dúvida alguma Mas, sobretudo Com a cidade estruturada Preparada Com a tecnologia Mostrando uma cidade inteligente Mas sempre Não deixando de destacar A necessidade da construção Da cidade humanizada E da cidade inclusiva Então, prefeito Hoje, né? A gente está tentando fazer um exercício Até mesmo, né? Etimológico, né? Lembrando, né? Que a palavra, né? Cidade, né? É isso aqui, né? A aglomeração de pessoas E não o aglomerado, né? De prédios e tal Tudo ou seja, né? Se essa cidade é a melhor É porque nós, na verdade Estamos fazendo esse exercício De sermos os melhores Como cidadão Como administradores Como legisladores Todas as profissões Todas as profissões, né? A mensagem Para o Maringaense, né? Pois é A cidade Ela é feita de pessoas Então, quando a gente fala Em melhor do Brasil Para se viver Em todas as ações As ações O foco São as pessoas Aí vem a necessidade Da humanização E da inclusão Porque a cidade Tem que ser boa Para todos Não adianta ser boa Só para uma parcela Da população Ela tem que ser boa Para todos E é esse o desafio Da prefeitura De junto com todas As nossas lideranças Nossas autoridades Nossos políticos Com mandato Construir Continuar construindo Essa cidade Boa para as pessoas E o senhor está feliz ou não? Muito feliz Imagina Uma alegria muito grande Desfile maravilhoso desse Um sol fantástico Para o dia inteiro De portões abertos Lá na Espoengá Para você que está chegando agora O Fato Maringá Segue ao vivo Desfile de comemoração Da cidade No fatomaringá.com.br Vamos aplaudindo Algum pagamento de noveiros Que muitas vezes arrisca Nas suas vidas Para salvar Algo próximo O Fato Maringá Nesse momento passa aqui o quarto colégio da polícia militar da cidade de Maringá. Vamos agitar nossas bandeirinhas, causando todos que estão participando deste estilo maravilhoso nesta manhã. Isso, bem bonito. Quem tiver sem bandeirinha pode aplaudir. Destacamos aqui também a terceira companhia de polícia ambiental, força verde, a terceira companhia de polícia ambiental. A força verde, comandada pelo capitão Alcio Marta Esenso, parabeniza a cidade de Maringá pelos seus 75 anos. E agora nós vamos conversar aqui com o deputado federal, Luiz Nishimori. Pois é, depois de tanto tempo, mais de dois anos longe da avenida, estamos aqui hoje para festejarmos esse ser maringaense. Porque hoje é dia do maringaense, na verdade. Pois é, nós estamos comemorando os 75 anos do aniversário de Maringá com muito orgulho e com muita alegria. Digo alegria porque depois de pandemia de dois anos e meio, nós tivemos aí interrompendo muitas atividades esportivas, cultural como esta que comemora os aniversários de Maringá, que em 75 anos nós conseguimos fazer a melhor cidade para se viver aqui no Brasil. Com certeza, com muito orgulho nós estamos participando, mas eu diria que agora, com essas comemorações, inicia nossas atividades esportivas, cultural, educacional, social, tudo isso a mais para voltar à vida normal. Bom dia, aqui com o deputado Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro também, prestigiando esses 75 anos de Maringá. Um parabéns para todo maringaense, porque a festa é nossa. É verdade, nós estamos felizes, mais um aniversário, 50 anos da Catedral, 75 anos de Maringá. Nós estamos comemorando com a presença do presidente Bolsonaro, que vem dia 11 a Maringá, à tarde, 16 horas. Vai ter uma fala lá no Parque Exposição, então todo mundo convidado. Às 14 horas, uma motocicleta do aeroporto até o Parque Exposição. Então, vai assinar aqui o contrato do Contorno Sul Metropolitano de Maringá, uma obra de 253 milhões de reais. Uma grande alegria para nós, esse aniversário de Maringá. E a sua mensagem para a população nesse dia de festa hoje? A Maringá é construída por todos nós que aqui vivemos, né? Então, vamos cuidar da nossa cidade, que ela continue linda e nos orgulhando sempre. Muito obrigada, deputado. Opa! Aqui nós também estamos com o deputado do PT, Enio Verri, que veio prestigiar essa festa. Bom dia! Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Hoje é dia de festa, não podia ser diferente, né, deputado? Comemorar com a população esses 75 anos de Maringá. Olha, é muito legal, muito bonito ver essa população nas ruas. Até porque depois da Covid, né, a primeira, ficamos dois anos sem nenhum evento. Então, chega a ser emocionante ver a população e o número de pessoas presentes mostra que a população também estava com saudades disso. Eu também fico muito honrado porque eu tenho 61 anos. Faz 14 anos. Quando eu nasci, Maringá tinha 14 anos. Então, são 61 anos de a gente ver o desenvolvimento da cidade, ver o desafio que a população se impôs e o que ela construiu. E também, como quem cuidou das finanças do município há muito tempo, eu fico feliz em ver que o prefeito Ulisses conseguiu dar continuidade ao desenvolvimento de Maringá e, principalmente, deixar a Maringá tão bonita como está no dia de hoje. E a mensagem para a população de Maringá, porque o aniversário também é do Maringaense. Na verdade, o aniversário é do Maringaense. Prédio não faz aniversário. Asfalto não faz aniversário. O que faz aniversário são as pessoas. E eu só quero dizer a vocês parabéns para cada um, cada uma que ajudou a construir essa cidade, tornando essa cidade cada vez mais bela. E que a gente continue lutando muito para que o Maringá continue sendo bela, mas também seja justa, que é o que é necessário nos dias de hoje. Um grande abraço a todos e a todas. Muito obrigada, deputado. Vamos continuar aqui. Olha só, quem nós encontramos? Do Carmo. Como o senhor está? Tudo bem? Vereador Belino Bravin também fica aqui com a gente. Hoje é dia de festa, 75 anos, né, vereador? Qual é a sua mensagem para a população? Uma mensagem para a nossa população, que é uma alegria muito grande de estar voltando o desfile da nossa cidade. Ficou dois anos sem desfile nenhum. E graças a Deus, Deus deu essa oportunidade para ter esse desfile hoje. E a alegria do povo, há quanta gente, né? Então isso é, desde a nossa comunidade que sempre vai ser melhor do que o outro dia. Então hoje é um dia muito importante para a nossa cidade. 75 anos de Maringá, eu que nasci nessa terra, estou muito feliz. Muito obrigada, vereador. Vamos falar com o do Carmo aqui. 75 anos, dia de festa hoje para a população de Maringá, né? Olha, com certeza, né? Depois desses dois anos praticamente nós trancados em casa, né? Vim comemorar o desfile, 50 anos também na nossa catedral. Eu acho que é um dia festivo. Comemorar, celebrar a vida e o aniversário da nossa cidade. Carmo, sabemos que você tem uma questão pendente que diz respeito ao seu mandato, né? Como é que está essa situação? Olha, nós estamos muito tranquilos deixando a via judicial tomar as atitudes que devem ser incorretas. Nós continuamos o nosso trabalho e aguardar e ver o que Deus provém para a gente. Sucesso. Vamos falar aqui com a deputada estadual Maria Vitória, do PP, hoje festejando Maringá com a população. Você escolheu vir para Maringá. Pois é, quero parabenizar a cidade pelos seus 75 anos. Que alegria poder estar aqui hoje com a família reunida, com as minhas filhas. Eu sempre amei frequentar os desfiles cívicos aqui enquanto criança. Cresci aqui e é uma alegria enorme. Meu coração está realmente emocionado hoje de poder estar aqui com as crianças, meu marido, meus pais. Numa cidade que tem tanta história. Temos o nosso secretário Cordioli e também mais um secretário Cordioli que passou pela comunicação. Agora está na aceleração. Turismo. E o tema é a cidade que cresce, a cidade do futuro. Tem tudo a ver com a sua paz. É, exatamente. Nós estamos com duas áreas que são fundamentais nesse processo. A primeira delas é que nós somos de uma nova economia para a nossa cidade. Nós somos uma cidade forte, nós temos um ambiente econômico muito forte. É uma cidade que está baseada muito no colaborativismo, no empreendedorismo. Mas nesse momento em que o mundo cada vez mais está globalizado, nós temos mudanças econômicas muito fortes a todo dia. E qualquer fato conjuntural, eles têm impacto mundial. Veja o caso da guerra da Ucrânia com a Rússia, já causou impactos muito grandes. Ou então a nova retomada da epidemia da Covid-19 na China também tem afetado muito diretamente os nossos processos. Então nós estamos trabalhando a partir de um tripé muito importante. O primeiro deles é a da internacionalização das nossas empresas. Estamos hoje aí trabalhando numa linha de pelo menos 10 tratados subnacionais que possibilitem avanços da economia maringaense, parcerias estratégicas, reposicionamentos internacionais das nossas empresas. Estamos atuando também para ampliar a competitividade sistêmica da nossa cidade. São vários problemas de infraestrutura que nós temos que estar evoluindo, como por exemplo a da conectividade. Essa tragédia que nos abateu mostrou isso. Nós precisamos avançar rapidamente para a tubulação, com o cabeamento das nossas redes de energia e com as nossas redes de internet. Para poder, a cidade não pode parar mesmo diante de uma tragédia. Além disso, nós enfrentamos outros problemas ainda na área estrutural. Estamos caminhando agora para a internacionalização do nosso aeroporto. E uma terceira vertente importante é apoiar a conversão digital das nossas empresas. Aquilo que se chama de empresa 4.0. Bom, então nós vimos aí os principais vozes da administração pública, do legislativo a nível estadual, a nível federal. Vários deputados, vereadores e aquilo que tem de melhor, né? Que é o público, agora aqui, o nosso secretário. Tá tudo pronto? Bom dia a todos e a todas que nos acompanham. Tá tudo pronto. Voltamos em grande estilo para celebrar os 75 anos de Maringá. Num dia, mesmo com a temperatura no começo do dia, começando ali baixa, agora já tá quente. Todo mundo sorridente, todo mundo feliz. 75 anos de Maringá. E chega aqui, nesse momento, o SAMU. Logo após o SAMU, vem a Polícia Civil do Estado do Paraná, no ONU, a Subdivisão Policial de Maringá. Seu fim de proteger. Essa é a função da Polícia Civil do Paraná. Polícia Judiciária, praça importante do Poder Executivo, vem desempenhando seu papel administrativo e preventivo ao longo do tempo, com o objetivo de coibir infrações penais, apurar os fatos e esclarecer os delitos. Nos últimos anos, a instituição vem conquistando expressivos avanços, com a criação de novas delegacias e implementação de novos serviços. Polícia Civil do Estado do Paraná, no ONU, a Subdivisão Policial de Maringá. E chegando aqui também agora, a Polícia Civil, nesse desfile de comemoração do aniversário de Maringá. Nossa Guarda Civil Municipal, também presente nesta linda festa. A Guarda Civil Municipal de Maringá, com o quadro efetivo de 125 guardas municipais. A instituição conta com equipes operacionais composta por patrulha Maria da Penha, patrulha escolar, equipe de motos, equipe canil. A Guarda Municipal tem como missão zelar pelos bens públicos municipais, promovendo a segurança e coibindo o vandalismo de qualquer natureza. Vamos saudar a Guarda Civil Municipal de Maringá. E agora chega o Colégio Estadual Cívico Militar Vinícius de Moraes, da cidade de Maringá. Uma salva de palmas ao Colégio Estadual Cívico Militar Vinícius de Moraes. Vocês são da cidade, todo ano vem prestigiar o desfile de comemoração. Esse ano eu fiquei cinco anos fora, aí eu vim nesse ano para prestigiar. Estava com saudade. Sim, do nosso jeito brasileiro. O que você está achando da comemoração? Ó, eu estou achando bom, apesar de ser uma cidade boa para se viver, entendeu? E eu vi bastante coisas que valorizam a cidadania e a juventude de hoje em dia. E você veio de onde? Olha, eu vim lá do estado do Mato Grosso, né? Estou aqui já há uns cinco meses já e tudo que eu estou vendo hoje é bem diferente de outras cidades que a gente já passeou, já visitou. Maringá realmente é uma das cidades melhores para se viver hoje. Viva Maringá, muito linda, muitas opções de vida, apesar ainda de faltar um pouco de inclusão social ainda, olhar algumas classes ainda, né? Viva nós! Viva nós! Viva nós, Viva nós, Maringá! E parabéns, linda Maringá! E vamos prestigiar! Tudo aqui é muito bom! Viva Maringá! Viva nós, Maringaenses! Viva nós, Maringaenses! É um prazer morar nessa cidade maravilhosa. O desfile está perfeito! Tem muita gente, muita família Feliz Viva Maringá Viva Maringá, parabéns Você tá aqui de Maringá? Sim, sou de Maringá Nasceu aqui? Nasci aqui E tá orgulhosa desse desfile? 75 anos de vida da cidade Muito bonito, muito bonito Muito parabéns pra todos Viva Maringá Viva Maringá Viva todos nós Sim Tá gostando do desfile? Estamos, tá bem interessante É a primeira vez que você vem ou você sempre vem? Não, é a primeira vez que eu venho Que eu tô nova aqui Tá gostando da cidade? Tô Tem muita gente nova aqui O senhor é da cidade ou tá visitando Maringá? Eu sou da cidade, tô aqui há 7 anos E o que o senhor tá achando dessa festa do aniversário? É muito legal, muito gostoso estar aqui com as crianças aqui do lado Tá passeando, conhecendo a cidade? Eu moro aqui há 7 anos já É 7 anos Isso E aí tô com as crianças aqui pra conhecer o desfile É a primeira vez que eu venho Ah, parabéns Tá gostando do desfile? Tô, tô gostando muito Tá gostando da cidade? Eu moro aqui há 50 anos Ah, é Maringaense E reviver depois de 2 anos esse desfile faz bater o coração, né? Faz, faz Bom, então começou a parte artística do desfile E essa aí é uma comissão de frente formada somente por mulheres Que representam as etnias dos colonizadores aqui da cidade de Canção E como você pode ver ao fundo Há esse enorme banner, esse enorme quadro Que mostra como a cidade foi planejada em seus mínimos detalhes No seu traçado, nas suas avenidas largas E em sua arborização também Música Construindo junto esta beleza chamada Maringá Música 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 Todos os pioneiros Não poderiam deixar de prestar nossa homenagem Que eu venho a terra e gratidão a todos os pioneiros Homens e mulheres E crianças E com o espírito de bravura Para que estiveram para iniciar esta jornada do sucesso Música E aí a conhecida Jamanta Conta a história da Jamanta A Jamanta, esse caminhão da Scania, né Que foi um dos modelos mais usados para escoar a nossa safra É nos anos 70 principalmente E é um caminhão belíssimo Porque representa uma força enorme E vamos acompanhar então aí o desfile Essa primeira parte em homenagem aos colonizadores E agora sim a gente vai vendo lá em fundo já O carro alegórico que traz O monumento aos desbravadores O Peladão Música Bem aí representando também o porto das barrageiras e cafeicultores A Secretaria de Educação de Marigá através de seus alunos Retrata duas figuras de grande importância e simbolismo O espírito marigaiete São as alvadeiras Nossas eternas Marias do Engar E os cafeicultores Que com muitos esforços Marcaram o importante período De nossa história Na avenida também o bloco maquinistas Inúmeros profissionais ligados ao universo ferroviário Aqui estiveram e também aqui permaneceram Ajudando a construir essa cidade Música E não só a estátua dos Veio para a avenida Tiradentes Mas também a própria Praça 7 de Setembro A Praça do Peladão É muito legal Uma homenagem bastante importante Aqui nós vemos dois cidadãos Que representam os maringaenses Daquele tempo Um abraço de saúde O prefeito de Sismaya Cumprimenta os nossos pioneiros Em nome de todas as autoridades aqui presentes Vamos saudá-los com a calonização de palmas Com as nossas bandeirinhas Os palões bem bonito Uma salva um vivo aos nossos pioneiros E entra agora a secretaria de educação com seus alunos Olha que lindo Os viajantes é o aparecido Leonel Que chegou em 51 Exatamente Assim como todos os pioneiros Usaram essa jardineira aqui Do Expresso Nordeste E também do Expresso Garcia Que faziam já as viagens aqui Intermináveis Então vamos agradecer a redação do fato Agradece aos pioneiros imigrantes Que escolheram Maringá Para se viver E fazer essa cidade planejada Pois é a primeira cidade Que no lugar de ser homenageada por uma canção Faz o caminho inverso E homenagear uma música Representando o maestro A senhora está feliz? Como está feliz? Está feliz? Lógico! Aniversário de Maringá Eu amo a cidade A senhora está feliz? Cheguei em Maringá em 45 Viva! Parabéns! Obrigado por escolher Maringá Obrigado! Esses são os pioneiros da nossa cidade Da linda Maringá E nós só temos que agradecer E o fato Maringá produz esse documento Que vai ficar para a história Esse desfile dos 75 anos 3, 4 de século da nossa cidade Emocionante Emocionante Aí mais crianças Das nossas escolas Aqui da Secretaria de Educação De Maringá Das rotas musicais surgem A canção A canção surge a cidade E a cidade com o nome de música Ganha forças E sua fala Percorre o mundo Despertando a simpatia e admiração em todos Vai lá pra escolas Vai lá pra escolas A cultura escutiva Ser a melhor cidade pra se viver Ela é planejada, terra preciosa, tão linda a nossa amada Maringá Ela é encantada, ela é futuristica, com o sonho junto a esta beleza chamada Maringá Ela é planejada, terra preciosa, tão linda a nossa amada Maringá Ela é encantada, ela é futuristica, com o sonho junto a esta beleza chamada Maringá E aí, esse bloco aí que homenageia a nossa cidade, a Cidade Canção Ó Carlos, deixa eu te falar uma coisa E agora está passando aqui a figura do homem que fez a letra da música Que tem o nome a nossa cidade, aí está o carro alegórico de Gilberto Carvalho A largura das ruas e avenidas, bem como um grande número de praças É uma das marcas mais fortes de seu traçado E uma das características marcantes que permanece Sendo sempre planejada, executada, com a competência de sua gente O bloco, fora e fora, o meio ambiente é algo levado muito a ser em Maringá Assim, alguns animais são símbolos deste lugar E estão intimamente ligados ao cotidiano Maringá S Ela é encantada, ela é futuristica Construindo junto a esta beleza chamada Maringá Ah, o Adriano Valente E aí a figura do homem que deu vida, né? Ao nosso maravilhoso Parque do Ingau, prefeito Adriano Valente E aí a figura do Ingau, prefeito Adriano Valente Legenda Adriana Zanotto